Estamos de volta, agora vamos conhecer a parte adulta dessa pessoa que frequenta a Umbanda. Esclarecendo, estamos falando de Tecaf, como funciona a casa do Anderson, perfeito? Tá, aí ele ficou um adulto, já é um homem. Vocês fazem casamentos? Sim. Realizam casamentos? No Tecaf teve vários. Eles mesmo querem se casar ali? Sim. Certo. Esse casamento, ele tem reconhecimento civil ou não? Tem que ter o civil e esse? Na verdade, é como funciona a lei. Tem que ser no civil e tem que ser no religioso. Certo. Você pode contratar também que o cartório vá lá e faça os dois juntos ou depois. Certo. E aí ele faz o casamento. Como é que é um casamento na Umbanda? Então, casamento na Umbanda é um ritual muito bonito, né? Tem a decoração propícia de tudo aquilo. Como já são adultos e certamente já estão na Umbanda há bastante tempo, até porque escolheram fazer na Casa de Fé, é feito todo um arranjo de cantoria, dos pontos, né? E você faz isso com muito amor. Já tivemos casamento lá com saxofone, né? Que com o ponto de Oxum, de Emanjá, já tivemos só nos Atabaques. Ou seja, é um casamento, né? Feito todo o ritual, tanto dos orixás de um como do outro. Isso acontece antecedendo o dia. Mas no dia é feito realmente o sagrado, mas a parte, como é que eu vou falar? Não é festa, né? Mas consagração daquilo tudo com os amigos, com os familiares, né? Então é um festejo de fé mesmo. É muito interessante, é muito bonito. Muita comida, muita dança. Então, vamos lá, o Tecaf... Porque comida é uma coisa que não falta no Tecaf, né? Comida sempre vai ter, mas no Tecaf, a não ser no dia das giras de compadres e comadres de nossos ex-hus, é proibido beber. Então não se tem bebida alcoólica. Perfeito. Então geralmente as festas de casamento não são lá. Lá é realizado tudo e depois todo mundo segue para o clube, para a casa de festa, onde acontece realmente o convite. Ah, então é feito simplesmente a cerimônia. Exatamente. Arruma-se tudo, mas só para a cerimônia. Exatamente. Isso no Tecaf. Por quê? Por causa da bebida, enfim. Lá não pode. Certo. E ninguém quer, né? Só Guaraná, enfim. As pessoas querem uma champanhe, querem brindar, enfim. Sou muito, aprovo muito isso. Então lá não acontece bebida alcoólica. Então todo mundo tem que ir para o clube de festa. Seguir para outro lugar. Isso. Ok. Bem, como essa pessoa pode se tornar um pai de santo? Então, todo mundo, todos os médios, eles vão poder trabalhar na Umbanda, fazer tudo. Mas chega um momento que existe, assim, eu acho que é um apontamento divino, acredito eu, ou mais provação, dependendo do que você vai ser. Porque nem todo mundo que tem o tempo vai virar um sacerdote. Você pode ter lá dez anos de Umbanda, na minha casa. Vai ter suas obrigações em dia, certinho, vai fazer tudo. Mas não vai ter aquela missão como sacerdote. Vai continuar na casa, vai ser um grande irmão ou irmã, um irmão mais velho, mas não vai virar um sacerdote. E tem pessoas que já tem esse apontamento. Ah, mas como que acontece isso? Durante todo um processo de convivência, as pessoas que vão ser sacerdote um dia, você vai ver que parece que o mental deles é para cuidar de alguém. Estabelece mais paciência, mais confiança, sabe como lidar com as pessoas, aprende mais rápido, tem ação mais rápido, isso tudo vai favorecer que essa pessoa se torne aquele sacerdote. Quer dizer, ela já é observada desde criança no que ela vai se tornar. Exato. Perfeito. Vai chegando. Não é assim, fiz o tempo, já vou virar sacerdote. Não. Não. Porque você pode se formar médico, mas você não vai ser um bom médico se não gostar. Certo. Não é verdade? É mais ou menos isso. Tá, então ele primeiro tem que apresentar, digamos assim, alguma coisa que destaque ele, que torne ele um sacerdote, que aponte para que ele vá se tornar um sacerdote. Exatamente. E depois desse apontamento, e aí? Então... O que ele tem que fazer? Quais são as obrigações dele? Aí obedece ao livre-arbítrio dele, se ele quer também, porque ninguém é obrigado. Certo. Ele querendo, aí é feito todo... novos trabalhos, muita conversa com o orixá dessa pessoa, para saber se é esse mesmo caminho, se vai ser bom, se vai ser ruim para essa... Enfim, tudo tem que ser esclarecido. Certo. Tá, mas aí foi esclarecido e ele vai continuar. Como é feito? Existem as obrigações que têm que ser feitas para isso? É como no canoblé? Não. O que que acontece? Vamos lá. Depois que essa pessoa vira o sacerdote, né, essa pessoa vai entender quando ela precisa dos trabalhos ou não. Certo. Não tem uma data predeterminada, né? A gente costuma, depois de... Vamos lá, de sete anos de obrigação, entender assim, pô, daqui a sete anos eu vou fazer mais um reforço. Depois de mais sete anos, fazer mais um reforço. Né? A gente costuma usar umas datas assim, mas que, na verdade, assim, é só uma indicação. Eu poderia fazer antes, eu vou fazer depois. Entendeu? Entendi. Mas para reforço mesmo. Se eu acho que eu estou precisando, eu mesmo faço. E se essa pessoa decide abrir uma casa? Vocês vão lá ajudar ela a abrir essa casa? Claro, com todas as bênçãos. Entendeu? Se ainda for uma pessoa, ainda, com essa missão de ajudar, com certeza. Mas no Tecaf, é uma casa... Você já foi lá, né? É uma casa grande. Eu costumo dizer que um castelo tem várias torres. A gente não é preciso pegar e sair de lá. Ele pode ficar. Exatamente. E ali desenvolver, ter seus filhos. Exatamente. Perfeito. Eu acho bem legal, né? Porque fica todo mundo ali, a família vai crescendo unida e sempre... É uma família, né? Exato. E é um fortalecimento também, né? Isso, exatamente. Apesar de serem pessoas diferentes. Sim. Eu acho que em todo lugar tem que ter as suas diferenças, né? Sim, sim. Para que você possa evoluir, senão você não evolui. Claro. Né? Tá. E aí, ele se tornou um sacerdote, fez sua casa. Essa pessoa morre. Tem um ritual especial para isso? Tem, tem sim. Graças a Deus não aconteceu conosco ainda. Né? Mas tem, existe sim. O que seria? Olha, seria... É mais um sacramento, né? É a parte fúnebre da coisa, é o funeral. Né? Eu não vou estar nem apto a falar porque eu ainda não participei. Ainda bem. Tá? Mas existe sim, tudo, um ritual. Esse velório é feito na casa do santo? Então. Lá em casa nunca teve ainda. Certo. E é muito da situação assim, vamos lá. Tem família, tem, 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 tem situações que aquele médium é de umbanda, mas a família é evangélica, é católica. E aí isso demanda muita incerteza de onde vai ficar o corpo. Né? Aquela família pode até não deixar vocês fazerem os preceitos. Exatamente. Então é complicado. Mas o certo seria ser velado dentro do terreiro de umbanda, dali partir. Já que você tocou nisso. E se tem uma família que não permite que vocês façam os preceitos? Como é feito? Vai obedecer a lei. A gente não tem como agilizar isso. Vocês não podem fazer o preceito sozinhos, sem ele, em casa e na intenção dele? Ah, claro. Sem o corpo presente. Isso. Claro, claro. Pode. Sim. É o que a gente vai fazer. Certamente. Descanso em paz. É o que a gente iria fazer. Tá. O corpo é normal? É caixão? Ele é envolto em algum tecido? Ele é lavado? Então, como eu não... Graças a Deus, Orixás, não tive ainda, né? Essa... Por essa passagem, né? Por essa vivência, né? Eu... O que eu sei é o seguinte. Existem olhos que se passam no corpo, aquela coisa toda, né? Tem... Tem vários fundamentos que, assim, que teria que fazer, né? Não é algo de sete dias, não é um achê-xê igual o candomblé, não. É uma coisa mais simples. Porém, existe uma parte, sim, que se faz. Que se faz. Isso. Para isso. Mas que, graças a Deus, como você disse, não aconteceu na sua casa, então você não vai poder falar mais profundamente como isso acontece. Isso. Anderson, há quanto tempo você está na Umbanda? Eu estou na Umbanda... Bom, no Tecaf são 25 anos, no Tecaf. Antes do Tecaf tem mais 3, então vamos lá, 31 anos. É bonito ver nascer, crescer, florescer numa criança, num jovem, a mediunidade? É bonito ver quando esse jovem está equilibrado, quando ele vem de uma família de amor, que respeita isso, entende? Mas quando ele nasce de uma família disfuncional, numa família que a religião é oposta, aí é sofrimento. Você já imagina um jovem dentro da Umbanda, onde tem que deixar as roupas no terreiro porque não pode ir para casa, porque a mãe não pode ver a roupa branca, porque a família não pode suspeitar que ele está na Umbanda porque os pais discordam de tudo. Aí é sofrimento, né? É uma opção desrespeitada, é um respeito que ele tem que ter com a família, mas que impede a sua própria vontade. Então, assim, esse é bonito quando tudo favorece, mas quando não, não é bonito. E isso já aconteceu com vocês lá? Sim, várias vezes. Tem muitas médiuns lá hoje, hoje estão de peito aberto, mas que começaram escondidos. Sem que as famílias souberem. Exatamente. E hoje, já sabem? Já. E aceitaram? Aceitaram. Assim que eles completam aí a maior idade ou começam a se, vamos lá, a trabalhar, a se bancar normalmente, né? Eles começam a se liberar dessa situação. O que é Umbanda para você, Mar? O que é Umbanda para você, Anderson? O que é Umbanda para mim? Olha, a Umbanda para mim é onde eu busco paz, né? A Umbanda para mim é um lugar onde eu posso estar cheio de problemas na minha vida, tá? Que todo mundo os tem. Mas quando eu chego na Umbanda, no portão do Tecaf, eu deixo essa mochila cheia de problemas na porta e entro. Faço a minha caridade, trabalho o meu sagrado. E quando eu saio de lá, eu pego meus problemas e coloco de novo aqui. Só que eu sinto eles mais leves. Então a Umbanda para mim é redenção também, né? É resiliência. É uma série de coisas. É a canalização de energias que me propicionam a ficar melhor. É uma dose de coragem que eu bebo sempre quando eu estou lá. Enfim, é uma série de coisas. Não dá assim para poder falar. Você se sente realizado, religiosamente falando? Completo, sim. Você se sente? Sim. E sente, gosta de passar isso para o outro? Sim. De levar isso para as pessoas? Sim, sim. Sempre que posso. Sempre que me pedem um conselho. Sempre que me pedem uma orientação, eu sempre estou disposto a falar sobre a Umbanda. Achei muito bonito. Até porque eu vejo o trabalho de vocês, a dedicação de vocês. E você contar como é a criança, desde que ela nasce, que ela cresce, como é o amor também que ela vai tomando pela Umbanda e auxiliar por vocês, porque ela precisa de um auxílio, de uma supervisão. Eu achei muito bonito. Quero te agradecer por você ter nos explicado como é que isso acontece. Quero desejar boa sorte e continue assim. O Tecaf é uma casa que eu admiro muito e que eu espero que cada vez mais cresça mais. Muito obrigada. Que assim seja o Saravá, o Axé, tudo de bom. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Luzir. A Expo Religião. E a Umbanda juntos. É isso aí. Está vendo? E ainda tem balinha ali que é para a gente comer bastante. E aqui a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, aqui na TV Alerj, canal do povo. E aqui na TV Alerj, canal do povo.